E aí galerinha, aqui é o Fernando novamente e vou fazer o segundo single digital da Fat Cat Que também tem Hangul a música, não vem instrumental, vem apenas a música E esse aqui eu sei o que significa, significa It's Being Pretty Everything Essa música aqui na minha opinião, das três que ela lançou, é a melhor É muito linda, muito gostosa de ouvir também Por isso que eu comecei a gostar tanto dela, foi por causa dessa música Aqui tá a capa Contra a capa, o gatinho aqui em cima Lateralzinha O CD, esse CD aqui é o mais bonito eu acho Aqui a arte do Al bonitinho, Fat Cat O CD com os gatinhos Em algumas apresentações dela, a Dion do Tiara participou O menino do Tintop que eu não lembro o nome Tipo, ela tava indo muito bem em carreira Ela tinha ganhado até um prêmio sobre a revelação do ano e tal, mas Infelizmente, ela teve que parar Mas ela tinha, pelo que eu li, ela tinha lançado, é, feito uma Um contrato de três anos com uma gravadora japonesa, mas até agora eu não saio nada Não que eu saiba pelo menos Ele é muito bonito, hein? Olha esse, que fofo E aqui vem os credits Eu já passei pela música, já Aqui a música E aqui os credits E é isso sobre esse review Esse aqui, diferente desse, não vem em plastiquinho Esse aqui veio com plástico, esse não veio Então, como prometido, que eu falei que eu ia fazer os três Vou fazer o terceiro single delas Então, até o próximo, galerinha Falou! Falou!